Olá, crianças! Vamos fazer mais uma atividade circulando as figuras que começam com a vogal U. Para essa atividade vamos precisar do lápis de escrever e do giz de cera. Eu vou fazer a atividade com a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Todos prontos? Vamos começar? A estrela começa com a letra U? Não, a estrela não começa com a letra U. Urso. Começa com a letra U? Sim, o urso começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta do urso. Uva. Começa com a letra U? Sim, a uva começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta da uva. Elefante. Começa com a letra U? Não, o elefante não começa com a letra U. Um. Começa com a letra U? Sim, o urso começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta do urso. Anjo. Começa com a letra U? Não, o anjo não começa com a letra U. Apito. Começa com a letra U? Não, também não começa com a letra U. Unicórnio. Começa com a letra U? Sim, o unicórnio começa com a letra U. Vamos fazer um círculo no unicórnio. Excelente, crianças! Agora vamos escrever o nosso nome. Quem souber faz o sobrenome. E pede a ajuda de um adulto para fazer a data. Pronto? Vamos guardar o lápis no estojo para não perder. E agora vamos colorir com o giz de cera. Eu pinto o meu aqui, você pinta o seu aí. Combinado? Então vamos começar. Lembrem-se que é para pintar só os desenhos que nós circulamos. Porque eles começam com a letra U. 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 Se inscreva. Está ficando lindo o seu desenho. Se inscreva. Ah, eu já ia pintar o elefante? O elefante não começa com a letra U. Prestem bastante atenção. Agora, vamos pintar o número 1. Está vendo por que a atenção é muito importante? Temos que estar sempre atentos em tudo o que vamos fazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto